MÚSICA Arrocha, arrocha Eu não acho que é boa Arrocha, arrocha, arrocha O desejado Muito bom Vence, 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 vai Eu sou briga boa Eu sou briga boa Cê vem de um vulnerável Vou lá sentar guardado Cê sou o outro, sou o outro O peço da sua Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Tô adorando o vídeo Ganhei nesse vídeo O som do meu carro É quase um paredão Sou o rei da parada Regra da brilhada Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ai, ai Seu peixe, vence, 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 vai Ai, ai Se você se me colete Ai, ai Se você não me for Querem que faz É por isso que eu sou André do Rosa O sucesso da sua O senhor, bichada